Olá, o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito especial. Hoje eu trago para vocês uma maravilhosa mesa. Vou mostrar para você como que você pode receber a sua família. Quer saber quais são as delícias que eu vou pôr à mesa? Fica comigo nesse vídeo. Eu sou Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Vem comigo! Então eu vou começar mostrando para você como fazer esse petisco aqui, tá? Que nada mais é que um palitinho com ovo de codorna, tomatinho, cereja e o pepino. Vou mostrar para você como é que você vai fazer. Eu como eu tenho aqui esse cortadorzinho aqui de estrela, eu estou fazendo uma frescurinha, mas você pode cortar quadrado, redondinho, o jeito que você quiser, tá? Cortei as estrelinhas. Como que eu fiz para cortar essas estrelinhas? Peguei um pepino, tirei aqui a primeira casquinha e fiz assim, fiz os cortes nele, tá? Depois disso, eu pego o cortador e corto. Quando você corta as estrelinhas, vai sobrar os pedacinhos de pepino. Você vai reservar, que depois eu vou mostrar para você como é que eu faço um mix com esse restante aqui que sobra do pepino, tá? Feito os cortes, você vai pegar os palitos, aqui eu tenho, ó, tomatinho, cereja. Veio uns bem pequenininhos dessa vez, ó, bem miudinho, olha que bonitinho. E cozinhei uma cartelinha de ovo de codorna. Você vai pegar os palitinhos, desses palitinhos aqui que você encontra em supermercado. Você vai espetar primeiro uma estrela, olha aí, uma estrela, um tomatinho cereja e um ovinho de codorna. E vai ajeitando no prato. Uma estrela. Estrela, quadrado, o jeito que você quiser. Eu estou dando a dica de estrela aqui, porque eu achei que ficou tão bonitinho. Olha aí. E vai ajeitando no pratinho. Como fazer esse patê de alho aqui, eu vou deixar o card para vocês, tá? Esse aqui é um patê de alho comum, só que eu coloquei algumas ervas aqui. Aí depois você pega, passa aqui e saboreia o seu petisco. Olha que prato maravilhoso que ficou. Não ficou lindo? Olha que coisa mais linda, gente. Maravilhoso, né? Agora eu vou passar um papel filme e vou levar à geladeira. Então aqui sobrou pepino e um pouquinho de tomate cereja. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um mix. Eu tenho um pedacinho de mussarela, de presunto e tenho dois salsichãos. Aquele salsichão grande, sabe? Que você compra em supermercado. Esses aqui são os grandão mesmo. Tem a salsicha comum e tem esse salsichão. Vou cortar ao meio o salsichão e vou cortar ele assim, ó. Esse mix aqui é delicioso, viu? Você pode fazer aí, que é maravilhoso. Agora eu vou fatiar a mussarela. Esse mix você pode pôr o que você tiver de frios aí na sua casa. Tá? Sabe aquele pouquinho de tudo que você tem? Você pode utilizar. O bom de mix é que ele cresce. Eu adoro mix de frios. Tudo que você coloca cresce, fica enorme. Olha como já vai ficando bonito. Olha. Que lindo. Simples e bonito, né? Agora eu corto o presunto. É uma ideia de como receber os amigos em casa, tá? No caso, hoje eu vou receber os meus irmãos e os meus pais. Então, o que eu coloquei aqui? Presunto, queijo, dois salsichão, aquele pepino que a gente utilizou pra fazer os espetinhos de ovo de codorna. E um pouquinho de tomate cereja. Agora eu vou temperar com tempero do Edu Guedes. Esse tempero aqui é vendido na minha cidade com o nome de Edu Guedes. Vou pôr aqui. Olha que delícia. Vou pôr umas folhinhas de manjericão fresco. Bem pouquinho. Vou pôr um pouco de azeite. Olha que delícia, gente. Fala a verdade. Olha que maravilha. Vou pôr aqui também um pouquinho de ervas desidratadas. Tudo misturadinho aqui, tá? Como vocês viram, eu coloquei mais um dedinho de presunto e queijo, que eu achei que ficou muito vazia, né? Eu vou colocar aqui, ó, suco de um limão. A minha família adora esse mix com limão. Se você não quiser, não precisa pôr. Não precisa. Basta pôr o azeite e as ervas finas. Mais nada. Eu, a Maria Rosa e a família da Maria Rosa adoro limão nesse mix. Então, por isso, estou colocando. Fala a verdade. Para você receber a família e os amigos, não tem um prato maravilhoso? Gostar? Agora, aqui eu tenho... Ah, deixa eu ver quantas espigas tem. Três, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Doze espigas de milho já lavadinho. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer elas cozidas. Então, eu vou tirar a pontinha ali e cortar ao meio. Ó. Tiro a pontinha e corto ao meio. Só isso. Porque depois, eu vou servir elas assim, cozidinhas no sal. Portei todas as espigas ao meio. Agora, eu vou levar lá no fogão com a panela de pressão. Aqui... Ah, eu não mostrei para vocês, mas eu vou mostrar agora. Aqui, eu estou cozinhando mandioca com manteiga e um pouquinho de ervas. Olha aí. Coloquei algumas ervas aqui também. Então, vai ser só mandioca cozida com sal para saborear com vinagrete, tá? Na panela de pressão, eu vou colocar uma colherzinha. Duas colherzinhas de sobremesa de sal. E agora, eu vou pôr as espigas que eu cortei. Vou ter que retirar um pouco de água, porque... Como é muita espiga, ó, subiu a água, tá vendo? Deixa eu ver se vai passar do limite. Se não passar do limite, tudo bem. Olha lá. Passou do limite a água. Então, eu vou ter que retirar um pouco dessa água, tá? Retirei a água até que ela ficasse lá no limite, ó. Tá vendo? O limite máximo é aqui, ó. Agora, eu fecho a panela de pressão. Para a hora que a panela de pressão começar a chiar, eu conto cinco minutos e desligo. Olha aí. A mandioca ficou pronta, tá? O milho já tem cinco minutos que está chiando aqui, ó. Então, já desliguei e deixo sair sozinha agora aqui essa pressão, tá? E depois eu abro para mostrar para vocês como é que ficou o meu milho, tá? Eu tenho aqui um quilo de lambari. Lambari já comprei limpinho assim, ó. Esses peixinhos assim. Eu tenho aqui suco de três limão, alho. Tenho quatro dentes grandes. Tenho aquele temperinho chamado Ana Maria. E um pouquinho de sal. Então, eu vou pôr o sal e o temperinho. Vou colocar o alho. E o suco dos três limões. Mais uma pitada generosa de sal, porque está faltando para o meu paladar. Vou mexer tudo isso aqui. Vou deixar esse lambari marinando aqui por uma meia hora, mais ou menos, tá? Antes de eu empanar ele e fritar. Eu tenho aqui, ó, meio quilo de lombo. É um lombo pequenininho, tá? Vou limpar ele aqui. E agora, gente, eu vou cortar esse lombo da seguinte forma. Então, quadradinhos, que eu vou fazer ele no alho. Como o petisco fica maravilhoso, ó. Você corta ele em cubinhos. Como eu falei para vocês, eu vou receber meus irmãos aqui hoje, meus... E os meus pais, eu estou preparando algo para eles comerem. Não é um jantar, é uma mesa de petiscos. E já estou aproveitando para mostrar a vocês. Para dar aí uma sugestão a vocês do que fazer. Para receber os parentes, os amigos. Fazer um happy hour aí. Agora aqui, ó, eu tenho alguns dentes de alho. Eu vou já raspar direto aqui em cima do lombo. Que quanto mais alho você pôr, mais gostoso vai ficar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não precisam se desinscreverem, saírem do canal porque não gostam da uva passa. Porque eu usei um temperinho magio. Ou porque eu usei um temperinho caldo que não... Gente, pelo amor de Deus, que atire a primeira pedra. O cozinheiro ou a cozinheira que nunca usou um condimento que não seja natural. Já me desinscrevi porque você usou uva passa. Vou desinscrever do canal porque você usou o caldo magio. Pelo amor de Deus, né, gente? Gente, menos, aproveita as receitas, aproveita tudo de bom que eu passo aqui para vocês. E use da sua forma. Se você não usa um temperinho que eu usei aqui, não tem problema. Não precisa, sabe? Não precisa falar, eu estou saindo porque você usou. Mas vamos lá, então. Colocou o alho, colocou o sal. Não tenho a pimenta do reino preta, mas eu tenho a pimenta do reino branca. Então, pôr um pouquinho de pimenta do reino branca. Mexer e vou deixar ele aqui uns 10, 15 minutos. Para esse alho pegar o tempero bem gostoso e a pimenta também. E depois eu volto para mostrar para vocês como é que eu vou fazer essa maravilha. Eu tenho 2 kg aqui de linguiça toscana. Eu vou simplesmente assar ela no forno. Para depois eu picar em rodelinhas e servir para o meu pessoal. Passei um pouquinho de óleo no fundo da assadeira, coloquei as linguiças e agora vou levar ao forno para assar. Depois de assada, eu vou cortar ela em rodelinhas, tá? Então, eu acho que o de hoje aqui, esse é o prato mais simples que eu apresento a vocês. Vamos ver o milho, como foi que ficou. Olhem nisso. Olhem que maravilha. Olha, cozidinho, tá? Então, como que eu fiz? Coloquei água com sal. Que delícia, João. Doidinha para colocar um pedacinho. Coloquei água com sal aqui, tá? Deixei, depois que começou, deixei cozinhar por 5 minutos, desliguei o fogo e deixei sair a pressão por completo. O milho ficou maravilhoso. Depois é só passar uma manteiguinha e servir. Vou montar aqui agora uma tábua de frios. Que delícia salame, gente. Amo salame. Tenho aqui, 224 gramas de salame. 150 de mussarela, 150 de presunto. Vou fazer a tábua aqui de frios. Bem simplesinha também. Só para ficar bonita para o meu pessoal. Para agradar, né, gente? Já que vai servir, que sirva bem. Olha que bonito que vai ficando, olha. Fica maravilhoso. Tudo que é feito com amor e carinho. Fica lindo! 220 gramas de salame. Você faz uma tábua maravilhosa, linda. Olha aí. Fiz uma tábua só de salame. Vou pôr algumas pimentas biquinho. Olha a tábua de salame que linda que ficou. Maravilhosa, né? Eu vou montar uma tábua com mussarela, mortadela e presunto. Pouquinha coisa você já consegue fazer uma tábua muito, muito bonita. Para dar uma porzinha, vou pôr aqui umas pimentas biquinho, ó. Essa pimenta você pode usar e abusar. Por quê? Porque ela não tem ardência, ela tem só um sabor. Não é uma pimenta argida. E sim uma pimenta que dá um sabor maravilhoso. Olha aí, ficou pronto mais um prato. Agora nós vamos fazer calabresa acebolada. Vou usar dois combos de calabresa. Não tem segredo. Cortou a calabresa, vai fritar e vai pôr a cebola. Sem segredo algum. Já estou com a frigideira aqui com um fio de óleo. E já vou começar aqui a fritar a calabresa. A hora que ela estiver frita, gente, eu venho com a cebola. Peguei uma cebola bem grande. Vou cortar ela ao meio. Agora eu vou fatiar. Depois que a calabresa estiver frita, eu coloco essa cebola por cima. Eu tinha intenção de fazer outro prato com essa calabresa aqui, mas eu vou fazer toda ela frita. Então, eu vou fazer três gomos de calabresa. A calabresa já está quase pronta para eu pôr a cebola, tá? Aqui do lado, gente, eu vou começar a fritar a pururuca. Quem aí já viu o vídeo da pururuca no canal? Olha aí. A perlinha, eu ensino a fazer essa perlinha aqui no canal, ó. E ensino como fazer essa pururuca, tá? Então, agora eu vou começar a fritar ela aqui, ó. Coloquei uma aqui. Eu vi certinho a hora que o óleo vai estar bom, tá bom? E vou começar a fritar a pururuca aqui agora. Coloquei a calabresa tudo de um lado, agora eu venho com a cebola. Vou deixar ela dar uma refogada aqui agora. Olhem aí. Olhem como que cresce. Olha que coisa mais linda, gente. Ah, quer saber como fazer? Vou deixar o card para vocês de como fazer essa maravilha. Eu ensino vocês aqui no canal, viu, gente? Olha aí, ficou pronta a calabresa. Vou desligar, tá? Porque a calabresa já ficou pronta, ó. E agora aqui, olha essas belezuras. Fala a verdade. A Maria Rosa ensina coisas boas aqui para vocês neste maravilhoso canal. Olha que pururucão. Olha que tamanho de pururucão que ficou. Ficou lindo por demais. Olha aí, dá para você fazer e ganhar dinheiro, viu? Faz a pururuca aí. Maria Rosa ensina você a fazer pururuca aqui no canal. Vou deixar o card para vocês, tá? Vou fritar todas elas aqui e depois eu volto para mostrar o resultado. Olha aí, ficou pronta as minhas duas delícias. A pururuca, que eu ensino vocês aqui como fazer no canal. Ó, ó. E a calabresa cebolada. Esses dois pratos já estão prontos. Eu tenho as coxinhas de frango já temperadinhas e o lombo. Vou começar a fritar os dois. O meu frango, a passarinha aqui, ó. Eu utilizei o mesmo óleo que eu fritei a pururuca, tá? Sem problema algum. Tá quase pronta a linguiça no forno. Agora que o lombo já ficou fritinho, eu laminei alguns dentes de alho, ó. E tô deixando dar uma douradinha aqui. Aqui o frango. Já saiu alguns pedacinhos, olha. Certo? Então já tô fritando o frango ali. E finalizando aqui o lombo. Ficou marinando por mais de 40 minutos os lambaris. Agora eu vou passar na farinha de trigo. E vou levar para fritar. Se você preferir, pode passar no fubá. Depois que você empanou assim o lambari, você vai vir com uma vasilhinha de água e vai fazer isso aqui, ó. Passar o lambari na água e pôr na gordura. Na água e pôr na gordura. Aí você vai falar, Ai, Ronda, pra que você faz isso? Porque o seu óleo não suja, ele demora mais para sujar, tá? Fica um óleo mais limpio pra você fritar os peixes. Isso funciona com todo tipo de peixe que você for fazer a fritura. O óleo ele demora mais para ficar cinto, para ficar aquele óleo preto, sabe? Você fazendo esse truquezinho, ó. Passou na água e pode pôr para fritar. Vou fritar todos eles e depois eu volto para mostrar o resultado para vocês. Olhem aí, ficou pronta a minha mesa de petisco. Olha aí. Minha família vai amar. Olha isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui o mix. A tábua de salame. A tábua de mortadela, mussarela e presunto. Os petiscos de ovo de codorna. Um franguinho frito. Um delicioso milho cozido. A pururuca, que eu vou deixar o card pra vocês de como fazer. A linguiça que eu assei no forno. Olha que delícia, gente. Calabresinha cebolada. O lambarizinho frito, torradinho, pra você comer com cabeça, espinho e tudo. Bem a moda das avós, né, Bem? Minha avó fazia muito esse lambarizinho aqui, ó. Fritinho, torradinho, viu? O lombinho com lâminas de alho. Comprei uma batata frita pra meninada. Coloquei ketchup, mostarda e maionese. Isso aqui é pra meninada. A mandioca cozidinha com vinagrete maravilhoso. Que eu também vou deixar o card desse vinagrete pra vocês. E um pãozinho. E esse é o resultado da maravilhosa mesa de petisco. Olhem isso. Olha que coisa linda. Ah! Deixa eu mostrar aqui. Pra quem gosta de uma marvadinha. Pra quem gosta de um marvadão. E pra quem gosta de uma cervejinha. Então tem de tudo um pouco aqui hoje, hein? Olha isso que coisa mais linda. Então é isso, gente. Agora com toda a família reunida em casa, eu vou provar essas delícias, né? Olha aqui. Olha aqui. Peguei um bocadinho de cada coisa. Uhul! E vou provar, gente. Sabe o que eu vou provar? Eu vou provar o lambarizinho aqui, ó. Coisas de vó, tá? As vós é quem faziam esses lambarizinhos aqui, ó. Tudo pra cuspir em tudo. Você come de qualquer jeito isso aqui. Pão demais. Você vai amar mais aí. Vai nessa mesa maravilhosa. E reúne a família. Gostou do vídeo de hoje? Deixa muito like. Não é inscrito nesse maravilhoso canal. Corra. Inscreva-se. Ativa o sininho que você é ativando o sininho. O YouTube notifica você toda vez que eu postar vídeo novo. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.